O Instituto de Medicina da Paraíba interditou ontem, eticamente, os médicos que atuam na UTI neonatal do Izea, de Campina Grande. Olha o hospital aí, ó. Segundo o diretor de fiscalização do CRM Paraíba, João Alberto Pessoa, a unidade não tem condições de receber novos pacientes por haver um surto de uma infecção bacteriana de alta resistência, que ocasionou, inclusive, três óbitos de bebês em 24 horas. O Izea sofre com superlotação constante, sucateamento e falta de equipamentos que permitem que haja adequada desinfecção, além da falta de profissionais. Vamos falar de coisa boa?